Você não sabe por que o Cristiano não veio trabalhar? Não. Eu te vi aquele dia com o Mirna. Olha que dó, eu acho melhor você esquecer isso. Pois é, mas é que vocês estão namorando, então... É, acontece que eu namorei com o Mirna de Deus. Qual que seja, namorei ou namorou, eu não sei exatamente, mas é que... Já que eles são tão amigos, você deve saber alguma coisa a respeito do Cristiano, certo? Por exemplo? Se existe alguma mulher. Olha, aqui eu não quero saber de nada, tenho raiva de quem sabe, sabe? E olha, eu esqueci esse assunto. Será que você não sabe mesmo ou não quer dizer? É isso aí, é isso aí. Ou melhor, eu acho que você devia ir lá na pensão e ver se descobre alguma coisa. Na pensão? É. Ou tá com medo de descobrir alguma coisa que não quer, dona Fernanda? Tudo tão gostoso aqui. E aquele vinho de lante, hein? Gostoso, vinho? Foi bom, não foi? Ah, justo. Aliás, a gente tem que fazer umas compras aí para a dispensa que já está vaziona, sabia? Hum. Só que você não vai poder contar comigo não, Arô. Eu tenho que trabalhar. Já não fui trabalhar ontem, não posso deixar de trabalhar amanhã. Né? Não. O que foi? Nada. Sei lá, é que você indo trabalhar, de certa forma, essa lua de mel da gente acaba, né? Ah, o que é isso? Hã? Não fica assim não, né? Hum. Você está chegando alguém aí. Vem no carro, olha lá. Vem cá. Alguém chegando de táxi aí. O que é isso, Cris? Você não vai abrir a porta. Qual o problema de... Eu acho melhor a gente se esconder. É melhor. Qual o problema de alguém saber que a gente está aqui? A gente está fugindo de alguém? Isso, eu prefiro. Prefiro não ver ninguém. Eu não quero ver ninguém. Ainda mais se for algum cara chato, não sei. Alguém que eu não gosto. Não quero ver nem morto. Isso é coisa estranha. Você está tão esquisita. Olha aí, eu vou abrir a porta. Deixa eu trocar. Demorou achar a casa? Demorou? Ah, demorei com isso aqui. Isso aqui é longe que é, diabo, né? Se vocês resolveram morar tão afastado assim, né? Não, a gente resolveu vir pra cá. Sabe por quê? Porque eu e Cris, a gente está precisando de um bom sossego, não é verdade? Depois a gente viu essa casinha linda no meio do mato. Você apaixonou. É bonita, não é? Ah, bonita é. Senta aqui, senta aqui pra ver. Bonita é, meu irmão. Mas, olha, deve ter custado um bom dinheiro, né, Cristiano? Ah, se preocupa com isso não, Sr. Francisco? Dinheiro é pra gastar. Claro. Aliás, a gente estava tomando um cafezinho. Quer um café quentinho? Foi você mesmo que foi, meu irmão? Foi, foi. É surpreendente, mas foi. Ficou cegado, viu? Eu já experimentei. Olha ali, estou firme, mano. Pode tomar. Estou vivíssimo. Bom dia. Bom dia. Por favor, eu gostaria de falar com o Cristiano. E quem queria falar com ele? Eu, 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 eu sou funcionária do estaleiro onde ele trabalha e como ele não apareceu hoje, o tio ficou um pouco preocupado. Talvez estivesse doente, precisando de alguma coisa. Não, não. Doente eu acho que ele não está. Agora ele não está em casa. Sei. E a dona Berenice, a mãe dele? A dona Berenice saiu com o Sr. Sebastião. Sei. E onde é que eu posso encontrá-lo, Cristiano? Ah, isso eu não posso dizer. Por que não? É porque ninguém sabe. Como assim ninguém sabe? É, porque foi assim, ele viajou assim no meio da noite, ele e a mulher dele. A mulher dele? É, é, ele e a mulher dele viajaram assim no meio da noite, que nem dois pombinhos. Agora, para onde ninguém sabe? Eu acho que o Sr. não entendeu. Houve uma confusão qualquer. Eu estou falando do Cristiano Vilhena. Pois é. Imagina eu enganado. Cristiano Vilhena é esse. Ele viajou no meio da noite com a mulher dele. Aliás, sabe? Era o meu sonho. Viajar assim no meio da noite. Como um rapaz. Obrigada. Obrigada.